Moradores do bairro Fazenda Grande estiveram na prefeitura para conhecer o projeto do novo parque linear que será construído na região. O parque traz mais uma opção de lazer, mais conforto e entretenimento. Essa é uma área de 2 mil metros quadradas no total, tem uma pista de caminhada de mais de mil metros, uma ciclovia de mais de 600 metros, além de pelegraldos, além de academia ao ar livre, espaço verde, para que as pessoas possam usufreir. A solicitação foi levada à prefeitura pelo vereador Romildo, que também vive na região e havia sido procurado pelos moradores. Você tem aí 1.088 famílias que moram ali, que você coloca isso aí, 4 pessoas por família, é um número muito grande. E precisa de uma área de lazer para aquelas pessoas, para que eles também não saiam do próprio bairro para ir em outros bairros, buscar uma área de lazer para os seus filhos, então é necessário e é preciso que seja lá. Depois de conhecerem o projeto, os moradores aprovaram a novidade. Nosso condomínio ali foi estruturado no qual a gente não tem uma área de lazer, é um parque dentro mesmo do condomínio. As crianças brigam sempre na rua. E tendo esse parque a gente vai poder ter mais segurança para os pais também, deixar as crianças no parque, que é logo do lado do condomínio ali. Isso é super importante para a gente. Tendo esse parque, vai ser muito bom para todos eles. É importante realmente para a distração da criança, para elas terem que fazer esporte, bicicleta, skate, que todos eles têm pipa. Então vai ser muito bom para isso. A previsão é de que a obra seja iniciada ainda neste mês. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti